E voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 3, exatamente onde a gente parou no último vídeo e sem perder tempo, sai da LC, sem perder tempo galera, vamos fazer esses aqui, que são os finais que faltaram, acho que esse daqui da Hydra a gente não tem que fazer não, The Slaying of the Hydra a gente não é obrigado a fazer, vamos fazer o Susano's Last Stand que provavelmente vai liberar um final novo, então vambora. Final novo não né, vai liberar o capítulo 5 né, então vambora galera, eita porra, tá todo mundo aqui mano, todos os líderes, o Fokin Tadakatsu tá aqui também, eu adoro esse cara, vamos tentar fazer todas as missões, eita porra, a fodicidade é tamanha mano, Ah o Nobunaga falando pelo futuro, como se o Nobunaga não tivesse feito muita merda pra acabar com o futuro Ah porra, voou todo mundo Cara, o Susano é muito foda Ano deixa eu achar isso mesmo, lá... Aê! O Suzano é tipo The Rock. Ele aparece, explode alguma coisa, vai embora. Além do seu nome, o cão até está na cara do seu nome. Eles não se perdiam, mas o seu nome é o bolso. O seu nome é o seu nome. 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 Vamos lá, vamos derrotar todo mundo Essa missão é realmente diferente Essa missão aqui de derrotar Os caras do Suzano É diferente daquela que a gente fez com o Shoot and Doge E o vento, mano O vento que impede a gente de De prosseguir O vento é o Fênix Que causa esse vento, vambora Speed do cavalo, zoom Apareceu alguém aqui, mano Tá morrendo o cavalo Não vou nem descer pra te enfrentar Vou descer sim, vai O vento é o vento é o vento O vento é o vento é o vento Era pra aparecer alguém aqui Uma emboscada aqui Putz, os caras apareceram no meio Tá, vamos derrotar os caras também aqui Especialzão O moleque vai ficar rodando os negócios dele ali Vamos dar a volta aqui Eu não quero derrotar ninguém que tá aqui agora não O vento é o vento é o vento O que é isso? Morreu Morreu Esse não é o cara do fogo, né? Aparentemente esse não é o cara do fogo Ah, o fogo sumiu Mas não vamos vir aqui agora não Vamos derrotar quem tá aqui embaixo Nossa, o ninja foi assassinar o Suzano Isso aqui vai abrir, se não me engano O ratão foi assassinar o Suzano, ninja Vai, maluco, abre Isso aqui devia abrir pra eu passar Inferno, não vai abrir Não abre, mano Droga, é pelo canto, vamos vir aqui É pelo cantão que tem que ir Os caras tão desesperados pra matar o Suzano Vamos lá, Fênix Especialzão Beyblade É a Beyblade É a Beyblade É a Beyblade Morreu Esse é um personagem que eu não curto muito jogar Esses personagens que usam magia É, que usam essas armas, assim Não é todo personagem que é legal de jogar, não Esse cara aqui, mano Por que você não mata esse cara aqui Esse cara não mata ninguém, os aliados Tem quase tudo sozinho, pronto Matem o cara, vambora Suuuu, Ferrari Bora, Ferrari Cacete, não vem Não abre É por aqui, então Eu poderia ir lá em cima do Suzano, mas E meio que matar ele de uma vez E acabar a missão, acredito Mas acho que não ia ser legal O legal é fazer os objetivos, galera Metade da vida do cara O cara dá uma gemida Vambora O poder da humanidade contra o Suzano, carai Vamo lá derrotar o Suzano Então é como se o Nobunaga tivesse salvo o Tokugawa ali Naquela, naquele negócio ali que eu fui O labirinto demorou a se desfazer Ó o tempo que dei a volta E o labirinto demorou a se desfazer, mano Vambora Onde está o seu nome? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que o Oh! Não morreu, cara. Ele é muito forte, mano. Suzano é forte demais. Morreu. GG, galera. Acabamos com Suzano. Ficou derrotado, otário. É isso aí. Nós, 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 nós. Nós, nós, nós. Nós, nós. Nós, nós, nós. Nós, nós, nós. Nós, nós. Ae, finalmente, mano. Caiu no chão. Será que eles se juntam a gente? Será que a gente libera o Suzano? F***ing Suzano pra jogar. Será, 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 será? F***ing Suzano. Hum, acho que não, mano. Beleza, fizemos todas as missões. Liberamos alguma coisa. A gente liberou alguma coisa. Cadê mais, Ovoroshi X? Ah, essa é a missão final de verdade, galera. Essa daqui é a verdadeira missão final. Essa daqui é a verdadeira missão final. Beleza. É isso. Então a gente tem que fazer essa missão aqui. Vambora. Meu Deus do céu. Derrotamos o Suzano. Eu acredito que aquela que a gente fez lá em cima, aquela do finalzinho bonitinho, é o final correto, né? Mas essa daqui seria um dos finais secretos. Vambora. É a mesma missão, provavelmente, só que agora a gente vai ter o auxílio de outros heróis, né? É a mesma coisa. Igual essa daqui do Suzano foi a mesma coisa. Vambora. O que é isso? Aqui a gente destrói as orbe... Ih, já estão destruídas. O que? Já estão destruídas. É diferente do modo Stories aqui. É diferente então. Então eu fui... Não é a mesma missão. Eu jurava que ia ser a mesma missão, não é a mesma missão. Beleza. Ou vai aparecer agora? Não é a mesma missão, aparentemente. Fui tapeado! Não é a mesma missão. Não é isso. É isso que eu vou procurar. Não é isso. Tchau, tchau. Agora apareceram orbes para a gente destruir. Mata a Kaguya, boa! Espera, é para destruir as orbes ou não? Porque acho que não tem orbe para destruir, né? Não tem orbe para destruir, mano. O jogo manda destruir as orbes, mas elas não estão no lugar central, elas estão do outro lado. Elas estão do outro lado, então vamos procurar as orbes. É a mesma missão com objetivos diferentes, né? Igual a do Suzano, com aquele objetivo de destruir os inimigos no labirinto. Olha que cara de bobão que tem. Os personagens, quando a gente ativa o especial. Vambora. Ache a orbe sagrada e destrua. Deve estar aqui, deve estar junto com os generais aqui. Ah, tem uma aqui, ó. Achei uma. Destruir. Bum. Que tal. Qu unfa. Bora, tá. Achei não. E tem ainda ainda. Não tem wydaje de se sair, né? clearing created 쪽 Lobão! Que tal. Que tal. Mari. Nossa暪Seire. Muito allocation. Dora. O cara conseguiu derrubar todo mundo. Eu queria que esses personagens tivessem uma skin mais bonitinha. Eu queria que eles tivessem dado um trato melhor nesses personagens. O Diamondback, o Rognose, nesses personagens com a skin mais feia. Tadinho deles, eles merecem. Vai ter orbe pra cá também, provavelmente. Speed, Ferrari, vum, 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 vum. Não tem nenhuma cabeça da serpente aqui que vai aparecer. Nenhuma. Aqui tá fechado. Tinha uma orbe naquele negócio redondo ali, então do outro lado deve ter outras. Provavelmente eu vou ter que dar uma volta tremenda aqui, galera. Porque tá fechado lá na frente. Aqui não tem. Aqui tá quebrada, beleza. Nossa, mas vai demorar, hein. Vou ter que dar a volta aqui, vambora. Ah, filho da puta, agarrou. Ih, mano, tá fechado. Putz, vou ter que dar aquela volta, galera. Vamos ter que dar aquela volta bonita. Pensei que fosse ter uma passagem ali, inimigo pra enfrentar, uma emboscada, alguma coisa do tipo. Pensei que fosse ter que dar alguma coisa, não pode ter. Agora vamos ter que dar uma fase de desicionar. É, porque vai ter que dar uma vez de um, mas vai ter que dar uma vez de um. Simbora, então Ainda bem que a gente tem esses cavalos aqui, mano Imagina eu fazer essas missões com cavalo podre, com cavalo ruim Ainda bem que eu liberei tudo Vai ter óbvio desse lado aqui, provavelmente Morreu Arrido 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 Eu vou dar o meu final Aqui deve ter uma orbe Não Perda, caí Bom, matando esse inimigo aqui Provavelmente Vai abrir alguma coisa Pronto, morreu Droga O portão vai abrir ali, eu acho Não, não abriu nada, mano A gente caiu Não abriu nada ali Vamos subir Vamos matar a orbe Do outro lado Matar não, quebrar, né A orbe vai estar no mesmo lugar Que a outra tava redondo ali Eu demorei a me ligar nisso Lesei, galera, lesei Quis o vídeo ser mais longo do que o necessário Especialzão Abriu Abriu Abriu, só tinham dois orbes pra quebrar Vambora Não abriu nada, não abriu nada Não abriu nada eu vou ficar né vamos se arrepender de ter feito emboscado quase morreu vai fazer emboscada pra sua mãe filha da mãe ó o Suzano Suzano vai dar um help caralho Suzano chegou atrasado né mas tá tudo bem ele pode vamos derrotar o careca bro por que que o Suzano chegou só agora mano tava cagando tava fazendo o que abriu o portão oi 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 a a Que legal! Especioso! E aí 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 Os caras estão muito atrás da gente, mano Eu vou derrotar o Orochi sozinho. Morre! Pô, adora, morreu! Vambora! Sim, sim! Suzano, quer dizer, Orochi! Mesmo a cinemática? Orochi tirou o especial de todo mundo! Orochi tirou o especial de todo mundo! Orochi tirou o especial de todo mundo! Ai, meu Deus! Eu vou perder o que por você! É isso aí! Oh! Ah! 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 Não dá para matar o Orochi sozinho. Não dá. Ele tirou o especial de todo mundo Vamos recuar Vamos atrair os aliados pra perto Pera, os aliados não tão vindo aqui não? Os caras pararam no meio do caminho, mano Eu odeio isso, galera O Orochi só me deu um laser e tirou o especial Eu literalmente fiquei Vai morrer Achei um bug, achei um bug Morreu Nas costas do Orochi, mano Encontramos um glitch Encontramos um bug nas costas do Orochi Vamos ver se essa cinemática é o final verdadeiro agora Quer dizer, final secreto, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem gente que se juntar, e se conversar? Se a gente se disputa, o mundo irá até a morte. Se tiver alguma coisa assim, isso é muito difícil. Eu sou o rei do Senhor. Eu acho que vamos ficar bem bem. Ah! Vê-lo, vê-lo! Vê-lo, vê-lo! Vê-lo, vê-lo! Sim. Aê! Orochi se juntou à nossa causa. Sun Wukong se juntou à nossa causa. Kiyomori. Orochi X. Meu Deus, Suzano. Meu Deus, meu Deus do céu! Onde? Só os personagens fodelão, mano. Só os personagens mais foda se juntaram à nossa causa. Eu tô só com lança lendária agora. Vai embora. Vai embora. Agora sim a gente zerou o game, galera. Agora sim. Salsal me deu um ticket. Beleza, tá todo mundo aqui. Orochi X. Fizemos todas as missões, acredito eu. Ganhamos um wallpaper especial no final. Ganhamos um wallpaper especial no final. Nossa senhora. Eu vou pular esse aqui. É o Scratch. Caguei. Agora a gente vai pro Story Mode, galera. Ah! Não, acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Uma vez em fazer para-me... Essa imagem... Hum? ... ... Hum? Ih, mano O que que era aquela pedra ali, cara? É isso? O Orochi voltou? Ei, capítulo 5, galera Liberamos The Chaos Revisited É isso, mano Eu vou encerrar por aqui Eu achei que a gente fosse Dar um tempo de Warriors Orochi Mas não vamos dar um tempo, não Eu só vou parar Eu só paro morto Eu só paro morto A gente zera o game E zerando o game A gente joga as delícias Como eu tinha dito As DLCs É isso, galera Beleza? E tchau Obrigado por terem assistido E pra quem fica Minha pica Eu só paro Eu só paro Eu só paro